O cantor Luan Santana parece que voltou a provocar alguns críticos na internet. Ele postou uma nova imagem para exibir o braço musculoso e deixou os fãs intrigados que especularam sobre a publicação de ser uma alfinetada às críticas que recebeu ao surgir com um bração recentemente. O artista publicou um clique no seu Instagram que aparece ostentando a boa forma após ter sido alvo de críticas de seguidores que apontaram Photoshop em seu braço malhado em uma foto publicada recentemente. Na postagem em questão, alguns comentaram Ué, um braço mais forte que o outro? Apontou um. Exagerou no Photoshop, disparou outro. Esqueceu de usar Photoshop no outro braço? Escreveu mais um. Agora ele postou a nova imagem para comprovar que realmente está musculoso e que não é Photoshop.